Se derem o like, se inscreverem e derem o like, é a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não derem o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno. Caim, Satanás e pão grosso de parafuso, bota fogo, Lúcio Fê que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante de tudo, botar pra roubar em vocês tudo, minha... Olá, fãs de Dragon Ball. Hoje, vamos explorar a vida e a história do enigmático Raditz, o irmão mais velho de Goku. Prepare-se para uma viagem através do passado e das ações de Raditz, desde sua chegada à Terra até seu trágico destino. Raditz é um personagem que, apesar de sua curta aparição em Dragon Balls, deixou uma marca duradoura na série. Sua história complexa e relação com Goku acrescentaram camadas à mitologia de Dragon Ball. Pensar que ele tinha o mesmo nível de poder do Saibamen era meio estranho, já que Raditz foi construído como um vilão tão incrível e imponente que colocar seu poder no mesmo nível do Saibamen meio que confundiu muita gente. Ele deveria ser o grande mal que faria as pessoas correrem atrás de seu dinheiro e, em vez disso, ele não era tudo o que parecia ser. Isso também tem muito a ver com Vegeta e como Vegeta estava tentando ajudar Goku e Raditz com seus problemas de cauda. Infelizmente, quando Vegeta e Raditz estavam a caminho do planeta Fraser, a cauda de Raditz bateu nos botões errados e sua nave caiu. Como resultado, ambos sofreram um leve caso de amnésia e se esqueceram de conhecer Goku. Você nunca consegue ver isso na tela, mas parece haver um vínculo muito forte entre Nappa e Raditz. Nappa declara seu desejo de usar as Dragon Balls para reviver Raditz, mas a ideia é derrubada quando Vegeta diz que quer usá-las para ganhar a imortalidade. Você precisa imaginar que qualquer pessoa que usaria um desejo como esse tem um vínculo muito forte com essa pessoa. Apesar de estar na série por um curto período de tempo, Raditz apareceu bastante nos videogames, quase como se os criadores estivessem compensando sua rápida saída no mangá e na série de anime. Poderia ser uma maneira de manter um favorito dos fãs por perto e desenvolvê-lo um pouco mais para que as pessoas que realmente gostam dele possam ver Raditz o quanto quiserem. No mangá e anime de Dragon Balls, Raditz nunca teve a chance de alcançar uma transformação Super Saiyan antes de ser morto na saga Saiyan. No entanto, graças a jogos como Dragon Ball Xenoverse 2 e Super Dragon Ball Heroes, a visão de Raditz pode finalmente se tornar um Super Saiyan. No entanto, Raditz é um pouco mais especial do que outros personagens e ele é capaz de pular os dois primeiros níveis do Super Saiyan e ir direto para o Super Saiyan 3. Considerando o fato de que o estilo de cabelo de um Super Saiyan 3 parece mais ou menos exatamente igual ao estilo de cabelo normal de Raditz, isso pode não ser mera coincidência. Ainda assim, isso faz de Raditz e Nap os únicos dois personagens que foram capazes de alimentar diretamente o Super Saiyan 3. Raditz fez várias aparições em videogames Dragon Ball Z. Talvez o mais memorável venha de Budokai Tenkaichi 2, onde um Watch EF, o enredo brinca com a ideia de Raditz ser um cara legal. Na história intitulada Fatful Brothers, Raditz luta contra Piccolo ao pousar na terra, mas nesta linha do tempo, ele libera um Saibamon para obter ajuda. Quando Saibamon se autodestrói sobre ele, Raditz perde a memória. Ele vagueia pela terra por tempo suficiente para encontrar Goku na casa Kami, que o ajuda a cuidar de seus ferimentos. Raditz passa meses morando com Goku até que sua memória é acionada quando Gohan percebe seu rabo. Ele então deseja destruir a terra mais uma vez, mas suas memórias calorosas com Goku conseguem reformar Raditz de seus maus caminhos. Como resultado, Raditz se sacrifica ao bater sua própria nave em Napka e Vegeta para impedi-lo hoje de tentar conquistar a terra. Por alguma razão, a franquia Dragon Ball está repleta de trocadilhos vegetais. Kakarot é um trocadilho com cenoura. Bros é a abreviatura de brócolis e Vegeta é um trocadilho com, bem, vegetal. Depois, há trocadilhos um pouco mais sutis, como Napka sendo um tipo de repolho, Gohan sendo japonês para arroz, Bardock traduzindo para uma raiz vegetal japonesa chamada Bardana e Turli sendo alface com as palavras japonesas reorganizadas. Depois, claro, a Raditz, cujo nome é muito óbvio em rabanete. Akira Toriyama parece gostar de agrupar os nomes de seus personagens com temas semelhantes. Por exemplo, todos os Saiyajins têm nomes de vegetais, todos os membros da família de Bulma têm nomes de roupas íntimas e todos os nomes no exército da fita vermelha têm cores coordenadas. Se analisássemos mais detalhadamente o estilo de luta de Raditz, a primeira coisa que notaríamos seria seu conjunto de movimentos, mais especificamente, os nomes de seus movimentos. Raditz é um dos poucos, se não o único, lutadores do universo Dragon Balls a ter um tema associado ao nome de seus movimentos. Por alguma razão, todos os movimentos de Raditz recebem nomes de acordo com os dias da semana. Isso nunca é explicado na série ou no mangá, nem nenhum dos criadores se apresentou e explicou isso. Acontece que Raditz é especial o suficiente para ter movimentos específicos do dia. Alguns de seus movimentos mais notáveis incluem Dinamite Monday, Shining Friday, Saturday Crush, Double Sunday, Weekly Special e Weekend. Talvez seja outro trocadilho sobre como seu nível de poder é tão de semana. Tão rápido quanto foi apresentado a Dragon Balls, Raditz foi morto. Como os fãs podem se lembrar, Goku se sacrificou quando agarrou Raditz, permitindo que Piccolo acertasse Raditz com seu canhão de feixe especial, que matou Raditz e Goku no processo. Quando Goku segue para outro mundo e encontra o Rei Iema, o Juiz dos Mortos, uma breve menção é feita, afirmando que Raditz chegou ao outro mundo antes de Goku. Na verdade, indignado com sua morte, Raditz tentou lutar contra o Rei Iema. Quando Iema contou essa história a Goku, ele se gabou de como foi capaz de dominar Raditz facilmente com seu Iema Locke. Após a pequena briga, Iema decidiu enviar Raditz para o inferno. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre Raditz em Dragon Ball Z. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo sobre Dragon Ball e outros animes. Deixe seus comentários abaixo com sugestões para futuros vídeos. Até a próxima! Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal! Se inscreva nesse canal! Preciso ter mais inscritos! Eu não aguento isso! Eu ainda sou um único mais inscritos do que eu! Todos os dias eu fico doido! Clique em joinha! Deixe o seu gostei! Deixe o seu gostei! Conseguir mais inscritos! Eu juro pra você que pinta o meu cabelo numa corzinha bem diferente! Tchau! 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 Tchau!